Boa tarde, boa! Terça-feira, jogo a PSC começando e hoje tem Série B, tem rodada da Série B. O Havaí com chances pequenas do acesso, o Figueirense ainda na luta contra o rebaixamento. E os dois entram em campo hoje. Figueira busca seis dos nove pontos em disputa até o final da Série B para escapar do rebaixamento. Leão da Ilha não terá Claudinei Oliveira e pode ter última cartada na noite de hoje. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O Marcílio Dias encerrou a segunda rodada da Copa Santa Catarina com vitória. O marinheiro venceu navegantes por 2 a 1 e todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Daniel Pereira e Adriano Paulista marcaram os gols do marinheiro e Bruno descontou para o navegantes. Olha só, o Brusque tem sido destaque em Santa Catarina desde 2019, quando subiu da Série D para a Série C e agora conquistando o acesso à Série B 2021. Além de ter chegado em quase todas as finais que disputou, exceto a Série C. E nesta temporada, um dos responsáveis pela boa campanha do Brusque em 2020 e 2021 é o técnico Gerson Testoni. O Gerson que vai conversar com a gente hoje no Jogo Aberto SC. Gerson está aqui na tela para a gente. Gerson, boa tarde. Primeiro, parabéns pela temporada, parabéns pela conquista do acesso. E que pena, né? A gente até falou antes do programa começar. Que pena, faltou assim o título. Mas parabéns por toda essa campanha e por colocar o Brusque na Série B do Brasileiro. Obrigado, obrigado pelas palavras. É um prazer estar falando com todos vocês. E realmente, né? A gente deixou escapar essa vaga na final também, que era mais uma conquista histórica. Mas eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, né? Um objetivo que era muito difícil, que era traçado desde o início da pré-temporada. E graças a Deus a gente conquistou essa vaga na Série B aí, que é muito importante para o crescimento do... Gersinho, ali na primeira fase, o Brusque embalou algumas sequências, assumiu a liderança em boa parte. Depois tiveram as derrotas, teve a goleada em casa por 8 a 1 para o Volta Redonda. Chegou a passar pela cabeça que a conquista para a segunda fase não viria? Como é que foi contornar aquela goleada em específico? É, foi meio complicado, né? A gente teve uma sequência sem vitórias. Mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar, né? A gente passava muita confiança, convicção para os nossos atletas. E após aquele jogo de 8 a 1, acho que a equipe acordou novamente, né? E conseguimos recuperar esses atletas, principalmente a questão do componente psicológico, né? De confiança deles. E eles conseguiram fazer uma excelente segunda fase, uma excelente quadrangular. Onde a gente chegou nesse objetivo grande, que foi o acesso. Gersinho, falando agora da temporada 2021. Tu comentou com a gente agora, antes de começar o programa, que hoje à tarde vocês vão ter uma reunião para definir algumas situações. Você fica para a temporada 2021? Fica no Brusque, na Série B? O que o torcedor do Brusque pode esperar? E como que estão os contratos, a renovação dos atletas também? É, sobre os atletas, a gente vai avaliar agora, né? Todo o nosso grupo. A gente sabe que a régua subiu um pouquinho, a competição agora, a Série B, é uma competição muito forte, né? Temos o estadual agora, que inicia já em fevereiro, também é muito forte. Copa do Brasil, então são competições muito competitivas. A gente vai fazer uma avaliação e vamos ver o que a gente vai precisar, né? Então tem que ver os contratos de atletas que estão terminando, quem tem contrato longo também. Então vai ser feita uma avaliação, vai ser feito um planejamento também. Porque todos os atletas entraram em férias agora, ver qual a data que vai ser a volta, o retorno para a nossa pré-temporada, para iniciar o estadual. Então isso aí vai ser tudo colocado em pauta, no planejamento já, a primeira reunião hoje. Claro que isso depende de algumas reuniões, mas hoje vai ser a primeira. Sobre a minha situação, eu tenho contrato com o clube. Agora a gente sabe muito bem que o futebol é momento, né? Se vive de momento. Então hoje eu trabalho muito o momento dia a dia, então meu dia hoje é Brusque, futebol clube, então é isso que eu tenho na minha cabeça como objetivo. Então a gente vai trabalhando, pensando na pré-temporada. Agora caso apareça alguma situação, aí também é com a diretoria também que vai tomar decisão também. Então a gente está muito tranquilo em questão dessas coisas também. E como eu falei, o meu objetivo, a minha ideia agora já é a preparação para o início da competição estadual, é onde que eu estou trabalhando, é onde que eu preciso me concentrar nesse momento. Bom, então o torcedor do Brusque pode ficar por enquanto tranquilo que terá Gersinho para 2021. Gersinho, parabéns pela conquista, parabéns pela temporada e que 2021 seja um ano ainda melhor para o Brusque e para a gente também na carreira. Obrigada. Valeu, eu que agradeço a sua oportunidade, né? Precisando, a gente se encontra à disposição. Um abraço a todos vocês, ótima semana e que Deus abençoe. Tá aí Gersinho, técnico do Brusque, uma das peças importantes para as conquistas que o Brusque teve em 2020. A gente vai para o rápido intervalo aqui no Jogo Aberto EC, mas fica por aí que o próximo bloco tem muito mais. E aí E aí E aí